Vamos ver, ó, tem um ouro, um prata, dois platina no nosso time aqui. Vou matar todo mundo nessa fase aqui, confia. Tem uma seija aqui. O Japeta jogou muito nessa. E, mano, eu sou foda. Tem quatro tiros, dois no pé. Resta um inimigo. Estou ganhando, ganhando. Estou defusando. Olha, eu não estou morrendo, já estou fazendo meu papel. Ah, burro. Queria pegar o orbzinho, gente. Queria pegar o orbzinho aí, a ganância me matou. Prefiro morrer do que perder o orb. É, foi culpa do orb que me seduziu. Exatamente. Estou de Operator. O Brin está bem. Ele pode ficar em baixo. Cadê os caras, velho? Valeu a pena essa Operator não. Estou pobre. Pô, compra uma arma pra mim. Desarmar aí que eu vou matar ele, confia. Último jogador vivo. É pra você desarmar, pô. Toma. Ah, que raiva. Plantando... Plantando já. Spike plantada. Ah, vai tomar no cu, velho. Quase deu certo fazer ele de extração. Eu não acertei o tiro, não adianta nada. Ah, porra. Vira onde, porra? Outro bomb? eu tô indo o bicho eu deixei o homem para trás e aí caralho que isso já vê tá indo para o homem para você a barreira criada e aí é um round é caralho tá aí caralho quase morrer e chamber o que isso e varar ali mano eu vou tá bom e não é e aí Essa amarela tá na snow. Onde que planta? Não tem parede. Eu já usei. Que isso? Você está vulnerável. Olha a fura. Deixa eu admiro aqui. Ali, você não matará meus aliados. Meu Deus, eu tenho um tiro essa puta. Ai que raiva, velho. Vamos pegar eles. Tchau. Vamos lá? Tá esplantada. Recarregando. Eu cheguei aqui. Eu tenho arma. É mais! Na nada! Condição mesmo. Recarregando. Os dois ali. Que você queira, velho. Que você queira. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Tem um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. matou, eu matei o outro ali. Boa! Bora! Preciso de muita cura. Preciso de muita cura meio. Tá, tá, por lá. É. Descorte ou vai tentar? Esse brinho tá vindo. Aê, carai, vamo bora. Confia. Match point! É o descanso eterno. E todo mundo jogando bem, que bonito. Que lindo. Pra uma ranqueada que puxou acidentalmente, tá até divertido, velho. Cara, não tem certa sanqueada que puxa, que não é o alto assim. Não vai te falar, velho. Olha lá, mano. Você viu? Ali. Dá, velho. Querem brincar? Vamos brincar. Ótimo. Amado deles. Tem um aqui. Tem dois aí, tem dois aí, esse cara. Ó, vou jogar paralelo só, cara. Interrei! Tem um. Logo primeiro, tá? Deixa eu pegar a bolinha. Granada! Tem um potinho 20 de novo. Inimigo no arco. Se puder esperar. Tá de Odin na base. E o cara de Odin, velho. Tem na caixinha. Tinha um na caixinha aqui, tá? Nígua. Resta um inimigo. Nice! Vamos, bora! Confia! Aí, Japeta, pra postar o vídeo, hein? De primeira! Propositado. Primeira ranqueada do Japeta lá, ó. Já vou pra platina, rapaz. Confia! De primeira! Já vou postar o vídeo, hein? De primeira! Já vou pra platina, rapaz. Platina! 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 Ouro! Sem rank! Platina! Prata! Ouro! Bronte! Um bronze, né? Você tá igual agora, Japeta? Falta quantas MD5 pra você? Deve faltar umas duas agora, né? Todas! Eu não vi nenhuma!